Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer uma das coberturas mais versáteis na sua cozinha. Um chantilly de chocolate, só com 4 ingredientes perfeito, uma textura divina para você decorar e rechear também. Você vai amar. É fácil, fácil, fácil e antes de começar já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações porque essa receita aqui merece a sua inscrição. Em uma tigela coloca 1 quarto de xícara de açúcar, 1 quarto de xícara de leite vegetal gelado, você pode também fazer com água se você quiser, tá bom? Mas sempre que eu faço um chantilly eu gosto muito de usar um leite vegetal porque eu acho que ele fica mais encorpado e até mais saboroso, mas também super funciona com água. E é importante que esse leite esteja bem gelado, tá bom? Não use nenhum líquido em temperatura ambiente ou morno, bem geladinho mesmo. 2 colheres de sopa de cacau em pó, 1 colher de chá de emulsificante. Se você quiser um chantilly mais clarinho ou mais escuro, tudo vai depender se você usar um cacau em pó ou um chocolate em pó. Mais cacau, menos cacau e aí você pode aos poucos na sua cozinha ir brincando com a quantidade ou até mesmo ser cacau ou chocolate em pó pra você ter o chantilly de chocolate na cor desejada, nessa cor final. Bate tudo até ficar bem firme. Olha que textura linda que fica! Você pode decorar como você quiser, inclusive servir com chocolate quente, decorar um bolo, comer com frutas, é muito divino e lindo. Faz, me diz depois o que você achou e se você gostou dessa receita, clica aqui pra ver esse vídeo aqui com duas receitas de doce de leite que você tem que fazer. É divino! Me diz depois o que você achou, eu vou comer o meu chantilly de chocolate que é super firme. Eu te vejo numa próxima. Tchau! Muito bom, muito bom!